Fala aí galera, tô passando aqui no começo do vídeo pra avisar pra vocês que na descrição tá o link do site onde a gente pegou a nossa host pra usar. E é isso, falou! E aí jovem, tudo bom com você? Meu nome é Paulo, seja muito bem-vindo pra mais um vídeo aqui no meu canal. Se você é novo, já vai se inscrevendo. Se você já é inscrito, deixa seu like pra não perder nenhum vídeo. Ativa as notificações que eu vou postar vídeo todos os dias. E hoje eu tô aqui com o Lucas pra fazer um mapa de parkour. Fala aí amigo, fala aí Lucas. E aí galera, beleza? Fica aí, falou Lucas. E bom galera, nesse mapa aqui é um parkour de lava, parece ser bem legal e eu sou ruim no parkour. Mas eu quero que vocês divirtam com o vídeo. E aí mano, eu vou começar o parkour, só que eu queria dar um aviso pra vocês antes. Se o Lucas falar um pouco depois, é porque o áudio dele tá um pouco bugado por causa do delay da internet. E mano, clica nesse botão aqui pra assistir meus próprios vídeos. É pra mim. Tá um play aqui no vídeo. Tchau, vamos pegar nossos equipamentos aqui. Eu quero pegar... Fala pra mim, olha aqui. Que lítio. Pera aí, que barro que você quer Lucas? Que barro que você quer? Qual a cor que eu quero? Tem azul, verde e rosa. Ah, eu vou de rosa. Eu já ia te deixar de rosa de qualquer jeito. Eu vou de azul, mano, que azul é uma cor bonita. Vou pegar um gravetinho de repulsão. Não, não bate não. Lucas, pede desculpa. Desculpa? Viu galera, ele demorou um pouquinho pra responder. Mais o delay da internet. Beleza? Eu vou dar um corte bem rapidão aqui. Que eu já volto com você. Galera, voltei. Olha o que eu achei, Lucas. Não, pra parar de roubar esse diamante é meu. Eu vou primeiro a conseguir diamante. Ferrou, desferrou. Galera, a gente tá numa roxa... Foi mal, foi mal. Desculpa, não fui eu. Foi o fantasma aqui do mapa. Bom, galera, eu não sou muito bom no parkour, mas eu vou fazer o possível pra vocês terem um bom pé. Nossa, mano. Ah, foi quase, galera. Tomou, tomou. Vamos ver se eu tô... Vai lá isso aqui. Não saiu nem do spawn. Aí. Eu tava pegando o... Ai, meu spawnponto fugou. Lucas, é uma corrida que vai funcionar da seguinte maneira. Você não deu o spawnponto, né? Não. Ai, ai. Aí, eu deixei o spawnponto. É, galera, o Lucas é meio lerdinho, não deu o spawnponto. Depois fala que tá perdendo. Pronto, galera, você tem o spawnponto do Lucas e vai, Lucas. 3, 2, 1, e vai, 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 vai. Beleza, olha, olha. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tu! Ai, ai, não. Ai, não. Ai, não. O Lucas não vai ganhar de mim, não, velho. Ai, não, Lucas. Lucas, desculpa, tipo, ele, mas foi brincadeira, cê sabe disso, cê sabe. Ai, galera. Viu, eu fico nervosa, curaco, meu Deus. Que estressa. Agora eu vou passar de primeiro, ó, Lucas. Aprende comigo. Aprende não, né, Nenisa? Tá lá na frente. Ó, vamos lá, vamos lá. Uh! Ah, não. Ah, não. Cara, tu tá ruim, viu? A culpa é sua. Agora vai, agora vai. Não, não. A galera deve estar brava no vídeo já, meu Deus. Nossa, galera, consegui finalmente, mano. Ah, ah, ah. Tá aí. Uh! Uh! Consegui. Vamos, fio. Olha, galera, é muito demorado, não consegue passar um parco. Vamos lá. Rapaz, nossa. Passei pra você, vai. Tem que encontrar o diamante. Ó, vamos tentar encontrar o diamante dessa daqui. Nossa, esse parco. Eu já não tava conseguindo um parco mais easy. Imagina esse mais difícil. Aqui não dá pra ir. Até que não é difícil, não. Nossa, como que eu... Ai, eu vou vir lá atrás. Peraí, aqui explica. É, recomendo sprint e shift de uma vez, assim, ó. Ah! Nossa! Não, eu aprendi, galera. Você viu, né? Tem que seguir as dicas do mapa. Ó, primeiro, dá uma conferida. Ah, eu voltei aqui atrás. Às vezes, deixa eu dar TP de você. É... Dá conferida se você não acha diamante. Tá bom? Dá... Me dá esse palponte, hein? Esqueci. Dá TP, dá TP de mim. Eu vou morrer aqui. Vou morrer. Ó, o mapa é muito simples. Já acertei esse palponte? Vai. Deixa eu... Olha aqui, ó. Aqui. Aí, daqui, você vem aqui. Daqui, você vem aqui. Daqui, você vem aqui e... Ah! Nossa, não daram. Não dá impossível. Ó, ele já morri 17 vezes. Então... Você conseguiu? Consegui morrer. Tadio, Lucas. Ele tá morrendo igual o bobão. Vamos lá. Aqui, daqui pra cá. Upo! Não, agora... Mano. Ah, meu Deus do céu. Upo! Upo! Cara, eu vou conseguir agora. Vou conseguir, vou conseguir. Não, 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 não. Consegui. Consegui. Agora... Você tá zoando que tem aquele caminho. Batei a cara e tô na lava morrendo. Ah, não, mano. Ah, não. Não, não, não. Não dá. Arreguei, arreguei. Sério, não dá. Agora eu vou fazer nada. Vamos lá. Bom, não vou... Vamos fazer um tratado de não empurrar. Beleza. Aqui tem que ser assim, galera. Upo! Consegui? Eu nem sei o que que... Tipo, eu não uso efeitos sonários no meu vídeo novo, galera. Vocês tentaram ver. Upo! É tudo meu. Upo! É. Nossa, foi quase, mano. Foi quase, foi quase. Nossa, lá tem um parco mais difícil ainda. Mano, o parco é impossível. Pode passar. Ah, passa primeiro. Isso. Isso. Ah, é? Ó, não bate, não bate. Upo! Consegui. Consegui. Consegui de novo. Agora, essa é a parte complicada, gente. Essa é a parte complicada. Nossa, tem que pular primeiro. Tem que pular antes. Tá, eu tô entendendo. Me dá ba... Vamos lá. Vai, vai, Lucas. Pode primeiro. É... Ah. Eu vou daqui. Aqui eu já peguei. Peguei não, porque eu garrei na parede. Não entendi por quê. Tá, vou continuar tentando. Aí, viu? Agora tá fácil. Consegui. Peraí, peraí. Nossa, agora ele conseguiu, galera. Eu vou ter que conseguir também. Peraí, 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 peraí. Como você fez? Como você fez? Consegui, mano. Você achou o diamante? Você achou o diamante? Eu também não achei não. E eu procurei. Deixa eu dar uma olhada. Você dá o spawn ponte primeiro, né? Dá o spawn ponte. Aqui, olha. Tem que dar pra nós. Eu já dei, né? Esse spawn ponte. Eu tenho que dar pra você, não. Você é gay. Tem que dar pra você. Ai, que merda, mãe. Que merda, nossa. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que pra achar o diamante tem que chegar na final de tudo. Aqui parece que tem bloco invisível. Eu quero burlar. Gente, eu sempre... Eu jogava um joguinho que tinha burla. Hã? Paulo, olha aqui. O quê? Olha o cara. Como que você chegou... Ah, não. Galera, ele não pode se passar na minha frente. Ah, mas agora que tem pra passar aqui, ó. Uou! Aí, subi. Com a maçã. Com a maçã, com a maçã. Vou lá. Aqui, galera. É que é meio que tático. Eu acho que é assim, ó. Eu sem querer, gente. Aí você tem que ir correndo. Você tem que ir correndo e pular. Ó, eu vou jogar sem o shift. Aí, viu? Se o shift vai. Se eu chegar lá na frente, você tá aí morrendo. Uh! Consegui! Consegui! Uh! Aqui, gente, eu arredo. Vai, conseguindo. Tô conseguindo, tô conseguindo. Tô conseguindo. Ai, tem bloco invisível aqui. É burro. Tem aqui. Beleza. Não empurra, não empurra. É sacanagem. Eu tô correndo de você. Ai, caí lá embaixo. Eu morri. Vai. Aqui é legal. Eu aprendi, aprendi. Gente, se esse grau shift, aqui eu vou, 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 fui direto. Você me bateu. Lucas, quantas maçãs você tem? Agora acabou. Você pegou mais maçã que eu, safado. Não, só tinha duas. Vai, vai, vai. Pode ir primeiro. Pegando fogo, bicho. Pera aí. Isso. Boa, Lucas. Vai. Deixa ele primeiro, galera. Porque nessa versão a gente encosta um no outro, então é meio ruim. Ele bugou. Ah, mas foi. Galera, a gente tá numa host que eu recomendo vocês usarem. Aqui é o quê? Ah, não. Acho que esse aqui não... Deixa eu ver se eu consigo andar em algum bloco invisível aqui. Tá. Fui. Nossa, parece que tem bloco invisível ali. Meu Deus do céu. Pera aí. Pera aí, eu vou chegar lá. Ali pra pular no verde, ele tem bloco invisível. Pera aí, eu vou chegar lá. Onde eu tô, Paulo? Onde eu tô, Paulo? Deixa ele aí, deixa ele aí. Tem que pular nas cabeças. Não! Fiz ATP agora, sério. Ai, você caiu. A gente vai ter que dar um check-point, tá ligado? Deu um corte aqui, mas aqui é check-point. Dá TPN em mim, Lucas. Deixa eu sentar essas palpontes. Galera, a gente tem que fazer tudo com o Lucas. Foi criado com o vó. Parece que não sabe dar uns palpontes. Você fica estressado na hora que eu mato você, assim? Eu esqueço, deixa eu ir mal de um ligado. Ó, foi mal, foi mal, foi mal. Aí você quebrou o bloco aqui, coloca. Foi mal, foi mal, foi mal. Siga o mestre, siga o mestre. Como você fez isso, Lucas? Uh! Nossa, ele faz, galera. Aí tipo, me encoraja, sabe? Aí eu faço... Ah, não. Você tá lá na frente. Ó, galera. Agora vai, agora vai, agora vai. Eu pulo aqui, daqui pra cá. Daqui pra cá. Aqui, pra cá. Pera aí, Lucas. Ah, não. Ah, não. Chega, chega. Não, aqui agora eu vou passar. Não, não mereço a vida, não. Chega aí, Lucas. Ah, vem cá. Pode vir, pode vir, pode vir. Não, sério. Não aguenta mais, não. Aí, cai, pode puxar. Vem cá, vem cá. Pode vir, pode vir. Quero, deixa eu comer. Só libera aí. Galera, é o seguinte. Infelizmente, eu vou... Oi. Ó, infelizmente, galera. Eu vou ter que finalizar o vídeo por aqui, que o vídeo já tá ficando muito longo. Eu nem sei quanto tempo que dá esse vídeo. Mas se você gostou, deixa seu like. Se você quer... A parte 2, mano, tem muita coisa nesse mapa ainda. Olha ali, Paulo. A gente parou aqui, ó. Mano, não foi nem metade de percurso. Então, se vocês quiserem mais, é só vocês deixarem seu like. E é nóis, galera. Abraço a todos. Falou e fui. E aí, vamos lá. Obrigado.